Acorda mãe, acorda pai É um castigo meu penar É um amor que me invade Que não me deixa doer É certa gente covarde Querendo até me engolir É noite escura de insônia De frio e de solidão É uma saudade medonha Invadindo meu coração E uma morena bonita Que foi embora pro sertão Acorda mãe, acorda pai Sou eu de novo a me chamar Veio de um mundo tão sofrido É um castigo meu penar Acorda mãe, acorda pai Sou eu de novo a me chamar Veio de um mundo tão sofrido É um castigo meu penar É um amor que me invade Que não me deixa doer É certa gente covarde Querendo até me engolir É noite escura de insônia De frio e de solidão É uma saudade medonha É uma saudade medonha Invadindo meu coração De uma morena bonita que foi embora Do sertão Acorda mãe, acorda pai Sou eu de novo a me chamar Veio de um mundo tão sofrido É um castigo meu penar Acorda mãe, acorda pai Sou eu de novo a me chamar Veio de um mundo tão sofrido É um castigo meu penar Acorda mãe, acorda pai Eu de novo a me chamar é um castigo meu penar 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 Assim como eu makers